Vamos lá, sai do muro! Qual a maior rivalidade do esporte nesse século? Vamos lá então, tá? A produção vai mudar, tá bom? É, depois. Seguinte, maior rivalidade, rivalidade absurda, boa rivalidade, já tá outro nome ali, a produção vai ajeitar daqui a pouquinho, tá bom? É... Vamos começar com o Charles Sonnen e Anderson Silva. Muita provocação, o famoso, como é que o pessoal chama na NB? Crash talk, né? Isso é legal, cara. É, eu também gosto, dá mais esquentada. Isso dá tamanho a rivalidade. A gente sabe que no MMA também funciona muito bem, né? Questão de falar bastante, aí você vai na pesagem, encara, dá aquele empurrão, coisa e tal. Eu gosto, eu particularmente gosto bastante, tá? Aí, ó, maior rivalidade. O do meio é qual? Muito bom. Muito bom, boa rivalidade. Ô, absurdo. Só um, né, na maior rivalidade. Maior rivalidade, só pode um. Pelo componente da provocação, eu colocaria Sonnen e Silva no meio ali, no muito bom. Muito bom? É, não sei se vai ficar muito bom, né? O que que é no meio? O quê? É melhor que o do último, mas é pior que o da punta, né? Não, mas o que que vai ser que você leu aí? Rivalidade absurda? É, vai ser rivalidade absurda. É, acho que tem que ser aí, né? É, acho que tem que ser, né? Porque eles ficaram falando muito, tem o... A rivalidade começou mesmo naquela luta que o... Que o Anderson Silva foi meio rock balboa, né? Ele apanhou a luta inteira e faltando 10 segundos pra terminar, ele deu um... Não sei se foi um armlock ou um nataleão, alguma coisa e o Sonnen teve que bater, assim. Foi rock balboa. Ele apanhou a luta inteira e ganhou faltando 10 segundos. E aí depois tiveram outras lutas e muita acusação daqui. Lá, recentemente fizeram um desafio aí, que aí manja, deu uma manchada no coisa, que foi um desafio bem ruimzinho, não precisava, né? Eu tô até esquecendo, tô até... Não, nem usa pra avaliação. É, porque assim, a rivalidade é absurda, né? Não foram tantas vezes que eles se enfrentaram, assim. Acho que eles foram três, né? Vocês vão ficar nessa rivalidade absurda ou boa rivalidade? Eles se enfrentaram no boxe, é? É, eu acho que pode ser boa, vou de boa. É, pela provocação, né? Você muda, então? Eu mudo, eu vou de boa. Alguém compra? Boa rivalidade? Não sei quantas pode, porém... Não. Tem que colocar uma ali, né? Uma tem que ser uma maior rivalidade só. As outras não tem limite. É, talvez essa seja a mais tranquila daí, hein? Pelo número de enfrentamento. Vamos então a onde? A Gi já tá se bandeando pro lado do VSR. É, já tô me bandeando pro lado do VSR. A Gi já foi. É, porque eu acho que essa daí acaba sendo a mais... É porque a provocação é algo que eles têm que fazer, né? Pra vender a luta. Nem todos fazem, né? Nem todos fazem. Acho que dá muito tamanho a rivalidade. É, talvez Popó e Bambam tenham se provocado mais em uma luta só, né? Boa rivalidade, então. Vamos lá. Bolt e Gatlin. Eu peguei, ó. Se enfrentaram nos 100 metros por oito vezes. Ganhou uma vez só o Gatlin, né? É, então. Essa daí é uma rivalidade que é a rivalidade, tipo assim, um bate e o outro apanha, né? É uma rivalidade muito constante. Isso tem que pesar. Um bate e o outro apanha. Eu acho que é... Isso tem que pesar. É rivalidade desequilibrada, pô. Então, e que na verdade é uma rivalidade forçada pelo Justin Gatlin, né? Que o Bolt sempre cagou e andou pro Justin Gatlin. Sabe o que é? O Justin Gatlin foi ganhar do Bolt já, se eu não me engano, na última prova do Bolt, ou já depois que o Bolt já tinha... O Bolt pro Gatlin é o famoso fala com a minha mão, né? Exatamente. É tipo aquele lá, vai falando aí que eu tô te ouvindo. Mas foi durante muito tempo, porque o Bolt, ele ganha 8, 12 e 16, e o último campeão dos 100 metros tinha sido o Gatlin, em 2004. E o Gatlin tem um montão de passagens. O Gatlin deram uma coxambrada na lei de doping, porque o Gatlin foi banido do esporte e depois diminuíram o banimento pra 8 anos. E aí ele foi e teve o mérito de ficar competitivo depois do doping, mas sempre tomando porrada do Zayn Bolt. Não, eu ia falar... Mas falavam o tempo todo. O Gatlin, eu vou ganhar dele, chegava lá, pau. Eu vou ganhar dele, chegava lá, pau. Apanhou mais do que... A comparação que eu ia fazer era quando o Palmeiras vai jogar, de repente, no interior, aí o time tá tomando de 4 a 0 e começa 100, mundial, começa a cantar pra provocar, mas tá bom, tá bom, irmão, você tomando 4 a 0, você tá ganhando 100, mundial, você... Mas tá bom. A boa rivalidade, é o jeito. Boa rivalidade? É, foi uma boa. Boa rivalidade, então. Isso aí falam que é boa, isso aí meu pai fica maluco. Quando o Verstappen ganha, meu pai, ele quer quebrar a casa inteira. Lewis Hamilton e Verstappen. E aí? Então, a rival... A Boat e Gatlin ficou na boa. É, ficou na boa. Peró! Errou! Vamos! Vamos querer! Não vai ter a rivalidade de Vitor Lopes e Produção? Ah, a rivalidade de Vitor Lopes e Produção? Não tem nada. A senhora que passa o neto. Cara, essa rivalidade, ela é boa, mas é assim, teve uma temporada que eles competiram de verdade, que foi a temporada que o Verstappen ganhou na última curva lá nos Emirados Árabes, se eu não tô enganado, em Abu Dhabi. Mas foi a temporada, né? Foi a temporada, acho que foi a melhor temporada da Fórmula 1 no século, talvez. Sei lá, uma das melhores, pra não dizer, porque daqui a pouco vem alguém, o F1 Brasil TT, dizer que eu tô falando a barbaridade, mas uma das melhores. F1? É, deve ter. Então assim, mas antes o Hamilton ganhou sem muita rivalidade com o Verstappen, e depois do primeiro título do Verstappen, ele já ganhou dois sem o Hamilton competir, na verdade sem ninguém competir, né? Então assim, eu acho que é boa a rivalidade. É, eu sou um cara, o Jorge Giovanna, que eu de fato não acompanho a Fórmula 1, né? É, eu já acompanhei bastante. Conheço os personagens, né, tal, rivalidade, pra mim entra como um absurdo, porque toda hora eu vejo alguém conversando, pô não, é Verstappen e Hamilton. Não, mas eu acho que tem um componente parecido com o Bolt e Gatlin, porque você não tem, não é uma hora ganha um, outra hora ganha outro, você tem uma superioridade do Hamilton aí, considerável, pode ser que o Sul, no futuro... Não, teve lá atrás e agora é do Verstappen. Não, eu acho que é uma rivalidade absurda, assim, porque eu colocaria um patamar acima das duas que a gente colocou em boa rivalidade. Bom, pra você é boa, você decide, Jorge. Não, vai um absurdo também, meu amigo, tá tudo bem. Vou gastar minha energia com a Fórmula 1, né? Vamos pro outro lado, a produção que é. Por exemplo, aqui, o Otávio foi olhar, o Verstappen chegou na Red Bull em 2016, tá? Aí ele ficou quinto, sexto, quarto, terceiro, terceiro. Nessas cinco que o Hamilton ganhou, não houve disputa do Verstappen contra o Hamilton. Aí teve a de 21, que o Verstappen ganhou, ganhando na última curva do Hamilton, e nas seguintes, tanto o 22 quanto o 23, o Verstappen sobrou e também não tomou conhecimento do Hamilton, entendeu? Mas enfim, mas beleza, vai. Vamos lá, Simone Biles e Rebecca, uma rivalidade aí recente. A gente pegou esse gancho aí das Olimpíadas pra fazer essa brincadeira. Acabou virando uma rivalidade absurda. Acabou virando por quê? Porque em Tóquio, você tem a questão do burnout, do problema de equilíbrio lá, de problema psicológico da Simone Biles. E aí a Rebecca ganhou ouro no salto, que ela perdeu pra Rebecca agora, e ganhou prata no individual geral. Que se a Simone Biles tivesse, provavelmente a Rebecca não ganharia prata, ganharia bronze. Então beleza, ela colocou ali. No Mundial do ano passado, no Mundial do ano passado, já teve um duelo. E o Mundial é um torneio gigantesco, só perde pra Olimpíada. A Biles voltou ganhando o individual geral, a Rebecca foi prata, mas a Rebecca ganhou o salto e a Biles foi prata. Tanto é que a Biles deu aquele miguezinho de pegar a coroa e botar lá na cabeça dela. E agora termina o desfecho com a Rebecca ganhando um ouro em cima da prova da Biles, né? Perfeito. Em cima da prova da Biles. E agora os errinhos ali foram errinhos de execução. A Biles não caiu, assim, de cair de cara, essas coisas. Então assim, é absurdo. Acabou virando uma rivalidade absurda. Porque você tem uma dominante e você tem agora uma antagonista clara, que é a Rebecca, né? Ela assume esse papel de... Inclusive... A ginasta que bate de frente com as bolivadas. Cheguei pra te incomodar, né? É, entendeu? Inclusive a Biles falou lá na entrevista, dizer, pô, não aguento mais competir com a Rebecca, ela fica me pressionando. Então assim, não tava... Realmente veio alguém que incomodou a que pra muitos é a maior de todos os tempos. É, e aí como ela quer fazer take pro documentário, é interessante ter essa pimentinha a mais de ter uma rival que tá incomodando. Quero ver se vai entrar no documentário agora. Vai entrar, ué. E aí, aí a galera do documentário vai ter que dar uma rebolada. Ou termina o documentário depois da prova de salto, ou vai terminar o documentário com ela a prata pra Rebecca. Vai ter que dar uma rebolada no documentário. Ou esperar mais quatro anos pra ver se vai. Porque é isso. Ou você termina assim... O que aconteceu no último dia? No último dia nem teve. Porque a Simone não pegou medalha na trave e na última prova pegou prata pra Rebecca. Então assim, de repente uma dessa... Como o americano gosta muito de contar a sua versão da história, numa dessa acaba depois do salto. Não, mas acabou. E a interpretação fica da tua conta, né? Exatamente. Você quer... Aí mete ali um baseado em fatos reais, troca de documentário pra baseado em fatos reais e segue. Porque se botar a Fidedigno, a última é a Rebeca... É a Simone Biles em segunda e a Rebeca em primeira. Aí eu vou te falar o que eles vão fazer pra encerrar melhor. Vão levar a Biles pra fazer um salto na lua. Ah, pode ser. Entendeu? Porque eles gostam desse negócio de corrida, de lua, de não sei o quê. Aí vai encerrar sim. Pode ser, pode ser. Vamos lá, ó. Lebron e Stephen Curry. Produção pede pra que seja agora esse. E aí? Cara, é rivalidade absurda. Eu acho que é absurda. Tirou alguns títulos do Lebron e o Curry, né? É, na verdade, considerando, assim... O Curry leva vantagem em cima do Lebron em finais de 3 a 1. Perfeito? 3 a 1. Aí você fala, não tem debate. Só que o 1 do Lebron, provavelmente... Provavelmente... O nosso Piero Fiorelli, que é especialista na matéria... Provavelmente é o maior título da história da NBA. Provavelmente. Certo? É a única vez que alguém virou uma final de 3 a 1 pra 4 a 3. E fez isso com o jogo 7 na casa do adversário. Então, assim, é uma rivalidade muito absurda. Em número de troféus, tá 3 a 1 pro Curry. Em termos de relevância do troféu, o do Lebron é muito grande, né? Então, assim, o Curry tava sempre melhor acompanhado. É uma rivalidade absurda. É uma rivalidade absurda. Eu quero ouvir vocês porque eu, confesso, não sou especialista na matéria, mas... Pra mim, poderia ser um outro nome, por exemplo, com o Lebron. Com o Lebron James, com o Kobe Bryant, por exemplo. Poderia ser essa rivalidade também. Não era. Não, tudo bem, mas eu tô falando assim, então... Eles nunca disputaram nada diretamente. Enfim, aí eu quero saber de vocês aí. É, eu acho que tem que ser rivalidade absurda. Eu tô achando absurda aí. Então tá bom, então vai. Foi pra absurda. O que você quer? Mourinho... Que Mourinho, produção? Guardiola e Clope. Com a produção, acho que não é arrebentável. A gente ficou na dúvida entre Mourinho e Guardiola, e Guardiola e Clope. Acabou entrando Guardiola e Clope porque acho que foi, além de mais tempo, ele acho que tem mais capítulos, né? É, essa coisa de você fazer... quase bater 100 pontos e não ser campeão. 100 a 98. É. 97 a 91, então assim... São mais capítulos, assim, de nível alto com nível alto, né? Em compensação, o City, o Liverpool eliminou o City naquela Champions, lembra? Aquela Champions lá, que o... de 2018, que o Liverpool elimina o City nas quartas de final. Então assim, acho que tem mais coisa. E meio que acabou virando antagonismo, né? O Clope sendo uma espécie de antídoto ao Guardiola. Então assim, ficou... acabou ficando essa... Mas não um antídoto defensivo, né? É, não, exatamente. Uma plástica ofensiva. Do cara que mais incomodou, então acho que é... Agora, a gente vai poder botar 5 no Rivalidade Absurda? Pode, produção? Então beleza. Pode? Rivalidade Absurda. Pode. Falou pode, não vai caber, mas pode. Mas acho que é isso. Acho que o legal dessa rivalidade é que você tem dois caras elevando os seus clubes ao máximo possível, né? De desempenho, de performance e resgatando, né? Na verdade, o Liverpool sendo resgatado pelo Clope e o City acho que não é nem uma questão de resgate, assim. Uma questão de quase que... Colocar em outro patamar. É, quase que transformação completa, assim. Tirar um clube que não era competitivo, não era vencedor e, pô, fazer esse clube do nada virar a potência que virou, né? Não do nada, né? Com muito trabalho e com muito investimento também. Vamos lá, então. Pra definir a maior rivalidade. Temos ali... Pô, difícil, hein? Federer e Nadal, Messi que tirou o Ronaldo. Aí vocês se virem... Cara, então, é que Federer e Nadal tem uma vantagem do Nadal, né? Nos enfrentamentos. O Nadal ganhou mais do Federer. O Nadal ganhou 24 e perdeu 16. Isso. E o Nadal ganhou mais Grandes Lã também do que o Federer. Mais Grandes Lã, 22 a 20. É, 20. O Diogo 20, 24, né? É, 24. 24, 22, 20. O Nadal foi mais vencedor. Mas você tinha aí um choque de estilos, né? Uma agressividade do Nadal e um Federer com uma coisa mais... Um jeito mais elegante de jogar. Então você colocava esses dois estilos frente a frente. E esses caras dominaram o circuito aí durante muito tempo, cara. Eu acho legal dessa rivalidade. E que é um pouco também o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Você tem estilos diferentes. Você pode gostar mais de um, mais do outro. Mas cada um a seu modelo, cada um foi muito vencedor. Os caras foram muito campeões, né? Eu acho que assim, por uma questão de justiça, acho que a gente deveria excluir o futebol, porque o futebol é muito dominante, né? Mas a partir do princípio que a gente botou o futebol, é Cristiano Ronaldo e Messi, Messi e Cristiano Ronaldo na maior rivalidade, por dois fatores. O primeiro, a rivalidade Federer e Nadal, ela passou a ter um trisal, né? Ela passou a ter um terceiro elemento, que foi o Djokovic, que aliás ganhou mais títulos importantes que os dois e ganhou mais jogos do que os dois. Mas e o Neymar? Enquanto chegou, chegou atropelando. E o Neymar? O Neymar não atingiu esse nível. Não, mas não tem nem comparação. O Neymar tem bola de ouro? Tem nem comparação. O Neymar não atingiu o nível do Djokovic. Ele não furou a bolha como o Djokovic furou os dois. Tem nem comparação. O Djokovic... Você não deveria nem ter perguntado isso aí, tá? Mas tudo bem. O Djokovic, então, passou a ser um trisal. Além disso, cara, o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles dividiram de 2010 a 2018, durante nove temporadas, eles dividiram o mesmo campeonato, isso foi muito grande, cara. Porque a gente... Não era só na Champions que eles se enfrentavam. Aliás, se enfrentaram pouco na Champions, né? Se enfrentaram poucas vezes. Muito menos do que a gente gostaria. Acabou que nunca teve a final Cristiano e Messi, um no Real, outro no Barça. Nunca teve. Mas, além disso, eles estavam no campeonato, aí o Real jogava sábado, o Cristiano metia três. Aí o Barça jogava domingo, o Messi metia quatro. Aí na rodada é o seguinte, o Messi jogava sábado, metia dois. Aí o Cristiano jogava domingo, metia quatro. Então, assim, cara, isso foi absurdo. Eles privatizaram o prêmio de melhor do mundo durante dez anos. E aí fizeram a FIFA forçar a Barça em 2018, porque a FIFA já não aguentava... Os caras estavam desesperados pra dar pra... Na menor possibilidade... Isso. Ah, o Lodric. Ah, o Lodric. Que é um absurdo. Então, é uma rivalidade... E outra coisa, eu acho que é muito mais difícil você ter essa rivalidade e essa dualidade tão gigantesca por tantos anos e também dentro de um esporte coletivo. É, é. Isso é bem mais complicado. Porque demandou que Real e Barça estivessem bem durante esses dez anos. Não dependia só de você, né? O tenista ficar bem durante dez anos depende muito mais dele. O outro é você ter os times bem durante dez anos, né? Então, ficou dessa maneira desenhado, perfeito? É. E variedade absurda, a gente colocou o Federer e o Nadal. Perfeito? Porque vale lembrar, ó, de 2009, da tríplice-coroa do Barcelona até 2018, do terceiro título do Real, nós temos dez edições. Dez edições. Real e Barça ganharam oito. É muito absurdo, cara. É muito absurdo. Então, assim, né? É que a gente não ia estragar a dinâmica do quadro, mas assim, era a poupa-tempo, né? Era a poupa-tempo. Por isso que eu tô falando. Pra não ser poupa-tempo, era melhor ter tirado o futebol. Aí daria um bom debate. Aí a gente ia ter que quebrar o pau aqui. Daria um bom debate aqui. Mas é bom. Tá bem desenhadinho. Gostei, viu? Boa produção. Vocês são demais. De nada.